A Beca é uma amiga nossa, gente. Ela é muito bonita. Põe uma foto dela aí. Tudo bom? Seja bem-vindo ao canal. Faz tempo que o vídeo começou, mas eu estou começando agora, de fato. Eu sou esse cara mesmo que você está achando. E eu sou essa outra pessoa que vocês também estão achando. Ih, vamos de Meetbusters. Vamos que vamos! É o Meetbusters especial da Kay ou não? Não. Então é o seguinte, vocês que estão cobrando a nós, ó... Não, eu já estou falando para a câmera aqui. Ok, vai. Meu negócio é a câmera. Não, não, então deixa eu fazer a puxada, já vou aproveitar. Você que aproveita o gancho do Pantera aí no vídeo, Eu fiz um post, o link está aqui na descrição, pedindo o mito da Kay e da Morgana. Se você quer deixar o seu comentário lá para aparecer no vídeo, deixa e também deixa aqui no comentário desse vídeo para a gente comentar. É isso que eu ia falar. Vai ter o Meetbusters especial da Kay e da Morgana, que vai mudar umas coisas a outras. Provavelmente a gente vai ter que fazer o Meetbusters delas e de todos os outros personagens que englobam o LOLzinho. Então, mitos aqui. É, o Meetbusters da Morgana e Kay. Porque se vocês postarem aqui, a gente tem mito para usar lá, entendeu? Sempre tem esse problema de fazer o Meetbusters novo, né? É, mas no caso eu já sou ligeiro, já tenho uma pauta pronta da Kay e da Morgana, eu já estou pedindo mais uma. Esse time dessa camiseta sua podia ser totonto. É, Torino. Totonto. Podia tirar esse R. Totonto. Fala aí, Lohreal. Fala aí. Não estou em condição. É isso, também não estou. Vamos lá, primeiro mito do Eric Vinicius. Tisto Toco. Não sei se pode me responder, mas se responder é humilde. Se o Silas roubar a ult do TK, ele se teletransporta. Até aí, beleza. Mas ele consegue levar alguém e se sim ele engole o aliado? Não sei, amigo. Vamos ver aqui agora. Eu vou falar teoricamente, acho que não. Porque o Silas não consegue ter estômago para engolir alguém, tá ligado? Se liga. Tá o Silas... Silas, né? Ô, eu falo Silas. E o TK aqui, vamos ver. Puxou. Abriu a ultimate. Vindo um TK. Um aliado vem junto, ele leva assim. Ele vira um TK. Porque ele pega todas as propriedades da ultimate, tá ligado? Além do TK ter a habilidade de engolir naturalmente, na ultimate essa habilidade se repete. Logo, o Silas vai pegar. É que nem o que acontece com a karma, né? Ele toma o aspecto da karma e pode usar QWE, entendeu? É mesmo uma brisa. Que isso, mano? Você é bobo. Eu sou idiota. Pedro Henrique, hashtag MeetBusters, salve tio louco e careca. Foi inteligente. Isso aí foi boa. Eu não gosto de gente careca. Eu não gosto de gente careca. É melhor eu não farpar muito. Porque quando eu farpo, quando eu farpo, o feitiço vira contra mim, você tá ligado, né? Falava mal de Fortnite. Cadê o bisgal? Verdade, eu já pensou. Falei mal de Apex. Mas tem um blindado, mano. Cada vez que você fala um cabelo, no passado você falou que ele tá blindado. Esse aqui você tá falando que ele vai ficar careca, cara. Eu quero saber quando você vai chegar aqui. Desculpa aí, gente. A gente falou no próximo vídeo. Vai ficar lá com blindado, não. Vai que ele vai fazer o blindado, aí vai lá, dá um problema e fica careca. É, Pantera é de na. Pantera é de na. Vai, lê o mito, por favor. Tô com dois FPS. Vai, mano. Pera aí, tá indo. Você acelera? Consegue acelerar o vídeo? Consegue, né? Ele acha que tá gravando em Zoom. Próximo mito. Você acelera o vídeo, entendeu? Eu sou muito bom, mano. Puta que pariu. Por que a Hollywood não descobriu? Vamos lá. Salve, tio Loucareca. Se um malafaia... Ah, é o Silas. Se um malafaia... Olha que filho da mãe. Se um malafaia pegar a ult do TK, ele consegue levar um aliado dentro de... Então tá. Pula essa. Mas usa pela zoeira, tá, Alohé? Agora vai. Robô tiltado. Se o Alistair der o W inimigo, mas o Brown estiver com o E ativo na frente, o Brown é empurrado... Não é cabeçado o W? É. E daí? Vai ser empurrado? Porque ele só para os projetos, né? Se o Alistair empurrar o outro cara, ele vai atravessar o Brown? Claro que vai. Claro que vai, é. Também que vai. Não sei. Então vai, mostra para nós. Eu pensei que é... Se eu não testar lá... O Brown tá ali. O Alistair tá aqui, usou. Próximo. Vai. Essa foi boa. Mas foi boa. Pedro Rosa. Hashtag muito bosta. Buster. Ele é uma bosta. Se o Silas roubar a ult do Warn. Se ele ultar junto com o Warn em um time e o Warn consegue dar a cabeçada na ult do Silas ou ele consegue rebater as duas ult ao mesmo tempo? Nossa, ficou bonito o jeito que você escreveu ao mesmo tempo aqui, hein, velho? Juro. Você quer ver o A-L-N-E-S. Ao mesmo. A-L-N-E-S. Ao mesmo. É uma palavra. E só complementando as outras perguntas aí de baixo, são semelhantes. Eu só coloquei porque... Calma, mas tem que dar o salve. Tem que dar o salve. O Estevão Ramos e o Lucas chamou. Eles perguntaram a mesma coisa. O que que acontece se o Silas, ele tem interação com a ult do brother que ele copiou? Então, seria interessante porque a gente já fez no teste que o Silas, ele não consegue rebater a ultimate do Warn, tá ligado? Então... Só lembrou que a gente mostrou no MythBuster passado. Eu até me equivoquei falando que o Warn rebatia com o SQE. Apareceu até um comentário aí que vocês estão vendo do cara corrigindo. E eu queria falar pra vocês que sim, o Silas provavelmente na ultimate ele consegue retornar a cabeçada com o boi. Porque não é uma skill dele. É na própria ultimate. Ela tem duas ativas. É, duas... Dois ativas. É, dois ativos. Mas o interessante aqui é que eu quero saber se consegue rebater ao mesmo tempo duas cabeçadas, tá ligado? Se liga. Já pegou? Chamou? O quê? Cada um deu uma, mano. Não, mas tem dois Warn, peraí. Eu queria ver se viesse dois em direção e ele batesse os dois ao mesmo tempo. Só complementando. Ele funciona, a ultimate ele rebate, só que... Nem a gente não testou se um só rebate. Que porra é essa, Tioso? Eu sabia. Eu queria saber se os dois empurravam... Se um Warn empurrava duas ult ao mesmo tempo. Eu nunca tive essa... Aí, vai pra coleção de mitos do vídeo que vem. Tô farpando aqui o Tioso e o Caio, que são os brother que fazem uma gravação pra nós. Olha lá tudo. Acho que eles não entenderam qual o texto da pergunta. Acho que não. Mas é isso aí. Vamos lá! Próximo é só corrigindo, aproveitando a deixa, gente. O ultimate do Warn é rebatido pelo Silas, corrigindo o mitibuster anterior. Scar... Meio, Scar é o lagartinho do Kled, viu gente? Se um Ramos ou uma N fizer Leandre ou Rilae, quando eles ativam o W, dá o efeito dos itens em quem atacar eles, A Rilae, ela dá Slow se você causar dano mágico no cara. De alguma forma, né? A gente meio que já sabe isso. Você não sabe, tá sabendo agora. Mas eles querem saber se o Shield, que é aquela aura da N, a aura do Ramos, ativa o Slow da Rilae. Só pra vocês entenderem, o Shield da N retorna dano mágico? Acho que é uma fita. É, devolve dano mágico. E o do Ramos é como se fosse uma torna e meio, devolve dano físico. Tá ligado? Mas se liga. Ela ativou o escudo. Ele também. E aí você pode ver que eles tomam a passiva da Leandre, que fica queimando um pouquinho. Não é Leandre. É Rilae. Ó, vocês podem ver aqui que sim, funciona. Ela tá tomando dano da Rilae. Tanto ela quanto o Silas. E você pode dar uma aproximação aqui, Lorre. Aqui você vê que ela já toma o Slow também, saca? Você vê que no comecinho ela já tomou o Slow, que fica com um gelinho no chão andando aqui. Seguindo lá, ó. Tá vendo? Não, eu tô vendo demais esse boi batendo, mano. Pelo amor de Deus. Alguém me dá essa skin, velho. E no caso do... Só corre. No caso do Silas, o Silas ele não toma o Slow. Não sei se tava de Rilae, mas ele toma o dano da... Da Leandre. Ó, você tava me traticando. E só acrescentando, como a gente viu na correção de Mito, que sim, eles rebatiam a cabeçada do Orne. Aqui vai o teste se um Orne consegue rebater duas Ultimates ao mesmo tempo. Chamou um. Chamou outro. Nope. Não, ele só rebate uma. Não, mano. Mas os caras tinham que chamar na mesma direção. É muito... É muito louco. É muito... Cabeçadíssimo. Eles tão dando cabeçada, né? Não, mas é muito cabeçada. O Orne... Os dois Orne tinham que chamar o boi do mesmo... O bote do mesmo lado. Saudades do boi. Os dois assim. Vou testar isso, ó. Agora, vamos ver. Vamos ver. Pelo amor de Deus. Vai. Gente, eu tentei arrumar, você vai voltar a usar esse trecho, porque eles gravaram outras testes do Orne, mas nenhum deles botou o bote vindo na mesma direção. Como não dá? Tem que dar. Vai vir um em cima do outro. Mas não dá, mano. Não, dá sim. Congestionado, mano. Não vai ter a remoção dessa parte. Vai ter essa adição extra aí, ok? E vai ter a remoção de mito no próximo. Emanuel Rolinguedo Sainas. Atravessa a barreira de vento do Yasu. Confere aí. Vamos ver essa travessa? Confere aí, vai. Confere. Sim, atravessa porque não é projétil. É um rescue. É óbvio. Faz um X de corrente. É óbvio que atravessar não tem coisa. Confere aí. Tá conferindo aqui, viu? Melhor que tudo isso, só essa vinheta agora. Usa uma bem ruim, velho. Mano, tem um que é um cocô. Não, essa não. Essa é horrível. Sérgio Neiva Filho. Hashtag mitibosta. Eu tinha uma amiga chamada Tana. Aí teve um dia que ela quase foi atropelada por um carro. Eu cheguei e falei. Essa foi por um tris, Tana. Boa. 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 Foi boa. Começar bem. Chutando o balde. Três. Vamos lá. Espaço do Lucas. Oh, só tem comentário do Espaço do Lucas aqui, né? Não, esse Espaço do Lucas é... Ele é o futuro cara que vai fazer stand-up do Volta. É, mano. Hashtag mitibosta. Se a Vene Cupido mortal fazer coração congelado, ela vira morena? Se não, o que falta? A morena aqui deixa o coração... Que, que, que... Ah... Ah... Eu conheço. Conheço uma morena assim. Vou dar uma nota a nível. Meia, meia, meia. Ok. Essa é a nota, tá? Essa é a meia nota. Sasuke Evil. É o Sasuke ruim. Hashtag mitibosta. Por que quem é mendim é pobre? Porque ele é mendigo. Mendigo. Cara, essa foi boa. Boa. Da onde veio o Go? Porque ele é mendim, beleza. O Go. Podia ser... Por que quem é mendim joga Pokémon Go? Cala a boca, mano. Cala a boca, velho. Você piorou. Eu sei, eu sei. Vai ler a última. Calma, não dei nota. Então dá uma nota pra essa porra. 10. Próxima nota. Vai. De novo, mano. É dobradinha? Espaço do Lucas. Hashtag mitibosta. Salve morto e foda-se. Cinderela, baiana. Eu fui espantar um gato no meu quintal. Eu disse uma coisa. O que que eu falei? Show gato. Essa foi boa, essa foi boa. Vai, vai zoar aqui não. Foi ele que levou o meia 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 da morena, né? É. Outro meia 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 pro Espaço do Lucas. Muito bom. Vamos para a jogada da galera. Puxa meia que tem vinheta nova. Se não for do futebol, vou ficar bravo. Não, faz a musiquinha lá. Várias vezes. Porra, aquela musiquinha. A jogada essa semana aqui é do Yasso. Eu separei as cremas das cremas lá do grupo do Face. Se você não participa, participe aí. Vamos ver a Play. Aprende, aprende. Aprende. Olha lá. Quem que vai fazer aqui? Play. Que isso? Guru do Himalaia. Recarita arrobadaço, velho. Olha lá, flechou. Eita, vai ser atropelado. Olha só. O que? Tem uma fuga no meio da Play. Ah, eu acho que é o Rakan. Não é Rakan não. Ele vai morrer. Aí bora. Aí nice. Enquanto isso, o Yasso. O Rakan morreu. Lá vem o Yasso. É uma historinha. Pega Play. Pega Play. Pega Play. Assiste. O Yasso nem perde vida. Ele tá puto, mano. Não, o Yasso nem perde vida. O Toque sabe. Dole. Dele. Dole. 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 Tá espunado. Já era. Usou a barreira. Alistar tá caouto e tá sendo secado, velho. Caralho, Vladimir. Nossa Senhora. Sai daí, Alistar. Sai daí. Clicou não é pouco, não. Clicou é muito. Apertou o Q é mais de 500 vezes. Muito, não. Movimentar só aquela barreira ali pra atrapar o Draven, mano. Pra não tomar auto-ataque. Pô, o cara tem visão de jogo e negócio de futuro, velho. Vamos pra próxima jogada, porque a última que eu vou mostrar... Essa aqui eu tinha que pôr com som, porque não dá, se liga. Esse mundo foi evaporado. A Raven quis pagar de falta do ano e não quis voltar no TF. Porque ela tá com a espada grande, ó. Quem entendeu? Pô, rapaz, eu pareço aquele professor na sala de aula. Quem entendeu? Ela ia morrer. É óbvio que ela ia morrer. Ela deu o quadro, chegou, o TF estudou ela. Era isso que a gente tinha que ouvir com música? Era, porque era esse o teor da piada do cara, mano. Gostou? Gostei. Não, agora ficou melhor, pô. Quadraquil com triple kill solo. Tem uma produção reta, eu falo. Cara, para, para. Quadraquil com triple kill solo. Pausa. Das antigas. Pausa. Olha essa Tristana parecendo um Smurf da Cracolândia. Não, segura aí, essa play é das antigas. Pra você que não tá ligado, a Tristana um dia já foi um Smurf da Cracolândia, tá, gente? Isso aqui tá me dando um déjà vu, mano. Olha isso. Vai, se liga, replays. Pés estralando ali. Coyote BR5, batendo parado, ó. Tocando o Charlie Brown, o que é isso? Assiste, pô. Pô, a galera tá caprichando nas play, mano. Olha o copyright como vem. Já vai se ouvir e vai morrer para o outro do Cartes? Talvez não. Tem o Jarvani também? Ah, escalhado. Não tinha nem a porta ali. Tá tudo parado, né, velho? É, velho. Caralho, eu tô. Olha isso pra fora. Quadratil com o Triplo? O que que é o tipo? Calma, deixa rodar. Vamos ver até onde vai. Calma, esse negócio foi tão aleatório quando... O que é isso aqui? Valeu, meus amigos, ó. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha com seus amigos. Se inscreve no canal. Tamo junto pro final. É nóis.